A PTV com Vânia Coelho. Oferecimento IP vale mais cuidar. Estamos chegando para mais uma PTV, o último de 2016. E é por isso que eu já estou aqui no clima vestida de branco e desejando para você paz, sucesso, saúde, felicidade, tudo de bom, tá certo? Obrigada por você nos acompanhar desde sempre, né? São 11 anos de estrada, sempre com a sua companhia, viu? Um super beijo. Bom, já que o assunto é branco, eu quero te perguntar uma coisa. Já escolheu a cor dessa roupa para a virada do ano? A nossa produção foi atrás para saber o significado de cada cor e não é que a gente descobriu que o laranja é uma das preferidas para esse Réveillon de 2017? Pois é. E o ano de 2016 foi recheado de matérias interessantes, curiosas, foram tantas coisas. Por isso fizemos uma retrospectiva à PTV para relembrar um pouco do que rolou por aqui. Eles conquistaram o Brasil com as músicas Só Que Não e Mel Nesse Trem. Milhares de acessos, gente. E a gente bate um papo com essa dupla bem gostosa. Eles vão soltar a voz aqui na PTV. Kleber e Cauã. E a gente vai te ensinar um prato bem saboroso, nutritivo, cação no papilote, batata encrosta com lentilha funcional. Um prato, ó, muito legal para você fazer nascer de ano novo. Além de trazer sorte e prosperidade, é uma delícia, combinado? Tudo isso a partir de agora. Está no ar o programa da família. Está no ar o APTV. O Réveillon chegou e com ele o desejo de recomeçar, não é mesmo? Muitas pessoas apostam nas cores das roupas para a virada do ano ser perfeita. Perfeita. Mas você sabe o real significado de cada cor? E para qual a finalidade? Então descubra na matéria do repórter Alexandre Gomes. Com a chegada do Réveillon, a aposta é sempre a mesma. Renovar as energias. Muitas pessoas guardam a semente da romã ou da uva, comem lentilha e ninguém abre mão de usar o tradicional branco. Mas as coisas vêm mudando. E você? Qual a cor que você usa para o Réveillon? Vermelho. Porque é a cor do amor. Ah, eu costumo usar vermelho. Atrai amor, paixão, coisas boas, né? Eu costumo usar bem colorido, porque deixa tudo mais alegre, mais feliz, mais bonito. Ah, eu vou usar amarelo. Porque eu quero ganhar muito dinheiro ano que vem. Você viu que opções não faltam de cores e opções para que você possa aproveitar a virada do ano. Estou aqui com a Mariana Gomes. Ela é consultora de moda. Mari, as cores realmente têm a ver com o momento? O vermelho, o verde? Sim. O branco remete à paz, o verde esperança, o rosa amor e romance. Romance. A gente separou algumas coisas aqui para você poder conferir o que vem de novidade e de que forma as pessoas podem aproveitar o Réveillon na praia, na piscina. Você separou até um modelo para a gente aqui? É, aqui nós temos um macacão e o macacão está muito em alta também. Legal. Branco e com estampas. Você pode misturar estampas. Uma das cores que você vai ver muito neste Réveillon é essa. O laranja. É isso mesmo, Mari? Isso, Ale. O laranja remete à alegria, à motivação. E aqui nós temos detalhes dourados que remetem à riqueza, ao luxo. Bom, já que está falando de cara da riqueza, dinheiro, o amarelo para atrair prosperidade, né Mari? Prosperidade. E aqui a gente tem prosperidade dupla, porque nós temos prosperidade no amarelo e a prosperidade da prata. Então é o que está precisando aí para virar o ano 2017, chique, pé direito, amarelo. Bom, e se você quer uma outra opção, vai passar na praia, piscina, shortinhos. Shortinhos brancos, aí você pode usar blusa branca. Se você é tradicional, né? Você pode colocar de qualquer cor, de qualquer outra cor, né? Qualquer outra cor. E além de tudo isso, eu estou vendo um shortinho preto aqui. Preto para o Réveillon também, Mari? Preto para o Réveillon também. Muito legal. A Mariana ainda dá uma dica importante para quem vai usar e abusar das rendas em saias ou nos vestidos. Sim, no vestido, você que é mais magrinha e quer uma silhueta maior, você usa as rendas maiores. E você que é mais cheinha, prefira sempre as rendas mais menores. As delicadinhas. As mais fechadinhas, sim. Legal. Obrigado, Mari. Não sai daí, já já tem muito mais a PTV. Gente, em 2016 tivemos tantas matérias legais, curiosas, divertidas. Eu adoraria mostrar todas. Mas, como não dá, então a nossa produção preparou um combando na rede diferente. Uma retrospectiva dos melhores momentos do nosso APTV. Confira. Nossa, mais um ano se vai. Quantas coisas vivenciamos aqui, hein? Quantas histórias foram contadas. Como a história da dona Dalva, que juntou um bom dinheiro e contratou arquitetos para desenhar sua casa. Casa premiada. A moda também não ficou de fora, não. Foram inúmeros desfiles e dicas para cada estação, que ficou difícil escolher qual o melhor look usar. Tivemos duplas, trios e grupos soltando a voz por aqui. Alguns se arriscaram na cozinha e mandaram bem. Outros, nem tanto, né? Tanta coisa bombou na internet. Mostramos os bichinhos ciumentos. Pessoas que perderam peso num passe de boa vontade. E encontramos mulheres de coragem que superaram as adversidades da vida. Tivemos a honra de homenagear nosso ídolo das pistas. Relembrar astros que marcaram nossa história. E em tempos de Olimpíada, podemos mostrar um pouco de cada esporte. Rodamos um pouco mais esse mundão e em nossa bagagem tinha um pouquinho de quem assiste o APTV. Fomos para Londres, Austrália e passamos por Lisboa em Portugal. Cada lugar lindo. E fazemos votos de que você possa conhecer pessoalmente um dia, viu? Nossa região não foi esquecida. Olha quanta coisa no Circuito das Águas. Desvendamos hotéis lindos, encaramos aventuras nas alturas e mergulhamos de cabeça em piscinas de águas termais. Revelamos artistas escondidos, seja na arte de fazer um violão ou nas peças de teatro do CEPI. Nos divertimos muito, não foi? Quantas risadas demos juntos? Quantas delícias experimentamos? Agora é renovar as energias, respirar fundo e se preparar para mais um ano novinho em folha. Repleto de aventuras, de delícias e muita diversão. Feliz Ano Novo! Feliz 2017! Quanta coisa boa tivemos nesse ano, não é mesmo? E olha, todas essas matérias estão no nosso canal no YouTube que aparece aí no seu vídeo, ok? Pode rever à vontade. E depois do intervalo, a gente volta com música boa no programa. Kleber e Cauã. Gente, tá imperdível. Não sai daí que eu volto já. Hoje eu reparei no seu batom Vim que a sua boca caiu bem Que o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Aí, olha só que delícia especial de Ano Novo do APTV com Kleber e Cauã. Esses goianos aí que estão fazendo sucesso Brasil afora e hoje caíram aqui no estúdio do APTV. Com muita honra eu recebo vocês. Muito obrigada, viu? Obrigado, a gente te agradece. Exato, só música boa, tem mel nesse trem ou não vai? Tem mel nesse trem. Foi a primeira música que explodiu assim, hoje tem mais de 30 milhões de acessos, o mel nesse trem? Foi, foi em 2012 ainda, né? Lançamos um clipe na internet e a música atingiu aí, de cara ela atingiu 10 milhões de acessos e depois veio subindo. Hoje já tá com quase 30 milhões. Fantástico. Foi um grande sucesso assim de verão, vamos dizer assim, né? Mas que até hoje a gente canta no show e a galera gosta muito. E dá pra sair uma palhinha antes de continuar conversando? Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, 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 você tem mel nesse trem? Boa, hein? Boa, muito obrigado a lembrar da música. É o que vozeirão que esses meninos têm, enche assim uma sala, viu? Lá no Goiás, se não souber cantar, não sobrevive não, viu? Pô, tem muito goiano lá fazendo sucesso. É, o povo não gosta muito. É, junta a falta de vontade de trabalhar com a vontade de cantar e nós... Essa, a vontade de trabalhar só cantando, né? É, cantando. Você já indo pra 7 anos de carreira, o que tem de CD, de DVD lançado? O que que vocês têm de novidade, né? O que que a gente pode tá comemorando, Kleber e Calvão? Nós gravamos o DVD Sonho, né? Que foi no ano passado, né, Kleber? É, nós lançamos agora em 2016. Certo. É, que ainda não completou um ano. E nesse período, através do DVD Sonho, que foi a primeira música que a gente cantou um pedacinho do refrão, e que graças a Deus já tá com 19 milhões de views no YouTube. Hoje eu reparei no seu batom, vi que a sua roupa caiu bem, que o seu perfume é tão bom, e o sorriso lindo que só você tem. E através desse projeto, despertou interesse em grandes escritórios no nosso trabalho. Hoje vocês estão com que escritório? A gente tá na FS Produções, que é do Fernando Sorocaba. Fernando Sorocaba. Que abriu muitas portas pra gente. É, bem-vindo, né? E depois que a gente entrou lá na FS, o Fernandinho resolveu produzir, né, o nosso trabalho musical. E ele deu a ideia da gente gravar um novo DVD, só com um DVD um pouco diferente, mais acústico. Ah, que bacana. Mais intimista e tal. E a gente fez e já tem alguns vídeos no YouTube. Ele vai ser lançado em janeiro de 2017. Já em janeiro? Já em janeiro. Ah, que bacana. Sai um pedacinho de alguma aqui pra gente? Uma que você acha, fala, essa vai bombar, Vânia. Ah, vamos fazer um, dois, três? Já em primeira mão? Vamos lá. Já tá no YouTube também, essa música, mas assim, a gente só não fez nenhum trabalho em cima dela. Então é essa que eu quero. Eu rio Quando soube por aí que você disse que está bem melhor Sozinha E eu vou sentir saudade do tempo em que você era minha Eu pensei, tadinha Ai, que dó Eu te esqueço Mais rápido do que um queniano faz cem milhas Mais rápido do que um flash dobra aquela esquina E pra te provar E pra te provar É assim, ó Eu vou contar até três E vou te esquecer Quer ver? Um, dois, três É Não deu, peraí Eu vou contar até três E vou te esquecer Quer ver? Um, dois, três Segura É Não deu Fazer O quê? Não deu, não Não? Esqueceu, não? Não Não? Não conseguiu, não Eu já tava ficando chateada Falei, gente, tão rápido assim É, cantar um, dois, três e vai esquecer Fosse fácil assim Não É o sonho de todo mundo, né? É verdade Quem que compõe as músicas de vocês? Essa música é do Bruno Calimã Que hoje é um dos maiores compositores do Brasil Que a gente tá tendo o prazer de interpretar algumas das suas obras Mas a gente compõe bastante também A música Mel Nestrem mesmo é do Cauã Vamos cantar uma bem agitada, bem animada do DVD Sonho Do DVD Sonho? Que faz muito sucesso e que é uma balada dançante Vamos fazer um pedacinho de Levanta o Copo? Pode ser? Pode ser? Bora Vamos lá Essa é das animadas Eita Levanta o copo Começou o meu som Quero ver quem aprendeu Pode chamar o garçom Enche o seu que eu enche o meu É só levantar o copo Ah, é muito fácil Gatinha, danadinha, vai Corre pro abraço Eu quero ver Levanta o copo Levanta o copo e vai Dá uma rodadinha Agora tem que dar um golinho Hoje é um golinho E tá vazio E taca a cachaça Que ela libera Se você tá com medo De pedir um beijo pra ela Taca a cachaça Que ela libera Se você tá com medo Levanta o copo Levanta o copo Bacana demais, viu? Ah, vou colar outra na sequência Só que não E onde a fumaça a fogo Então vamos lá Fechou? Só que não Primeiro Capete vermelho pra eu passar Tô melhor sem você do meu lado Antes só do que mal acompanhado Mas sozinho eu não tô Nem te conto quem me ligou Lembra quem você mais odiava Tá comigo aqui dando risada Vou morrer de paixão Vou voltar pra você Só que não Ai, 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 ai Acha coração A menina da deve ir à loucura Essa é a moda da revorta Tá louco, viu? E a outra onde a fumaça fogo? Essa nós gravamos com a Marília É mais ou menos assim Essa é apaixonada, viu? A Marília é apaixonada, hein? Ô mulher, que ela tem dor na alma Não só ela, como nós também Ainda existem fragmentos desse amor Um pouco de fumaça, um pouco de calor E onde a fumaça a fogo Eu tô morrendo e você vive em mim Mesmo perdendo tudo, nada tem fim Se eu não te respirar Não sai do sufoco Olhe pra mim, eu não tô bem Sou apenas mais um Sofrendo de amor por alguém Por alguém Tomara que eu bota com a cabeça Talvez só desse jeito eu te esqueça E mereça ser curado Desse mal que é seu amor Isso não é amor, é covardia Eu conto as horas pra chegar o dia Embora no seu lugar Tá ocupado, não vai dar Ae, uau, uau Vocês estão sentindo um perfume no ar aí? Rapaz, mas fome aqui Sabe por quê? Tá quase tudo pronto Olha só Hoje, daqui a pouquinho No Receita de Família Tem uma receita com Luciano Almeida Nutrichef Sabe o que tem? Caçando um papilote com batata em crosta e lentilha funcional Eu não entendi nada do que você falou Mas o negócio é bom, viu? Agora o cheiro tá bom demais Eu vou querer uma beiradinha desse prato aí Ah meu Deus Então capricha aí, viu Luciano? Capricha aí Bom, muito obrigada Um super beijo no coração de vocês Que Deus abençoe a carreira A vida pessoal Obrigado Voltem quando quiser A casa é de vocês Muito obrigado, Vânia Um feliz ano novo pra todo mundo aí É isso aí Próximo DVD lança aqui também, hein? Com certeza Eu sei que você tem que ir pra grande mídia Mas não esquece da Vânia Combinado? Combinado Super beijo Beijão, valeu Fica aqui comigo Depois do intervalo tem mais a PTV Vamos encerrar só pra aquela palhinha final Enquanto... Me diz aí, menina O que é que você tem? Tem, tem, tem Você tem Melo Estreio Me diz aí, menina O que é que você tem? Tem, tem, tem Você tem Melo Estreio Valeu, valeu Um beijão Beijão Feliz ano novo, moçada Feliz ano novo pra todo mundo Assista agora no APTV Receita de Família E chegou a hora mais gostosa do programa A hora de você experimentar um prato novo Uma comidinha boa Em boa companhia Olha só quem tá aqui com a gente Tudo bem? Joia Joia? Obrigado Prazer te receber, viu? Eu que agradeço Luciana Almeida, NutriChef Esse cara sabe tudo e mais um pouco E quando ele vem Além de ser uma comida gostosa É saudável, né Luciana? Sim, com certeza Tem que passar o fim do ano assim, né? É isso aí Saudável de bem com a vida E bem com o corpo, né? Qual a nossa receita de hoje? Hoje é o peixe Que vai ser um cação Pra passar o fim de ano Pra gente sair do bacalhau Que sempre é feito, né? Ele é feito no papilote Que é no papel manteiga E a gente vai fazer a batata ao murro E a gente vai colocar a lentilha Que é a tradição de fim de ano, né? Vou experimentar, hein? Vamos lá Então anote aí os ingredientes Não perca nenhum detalhe Porque essa receita é fácil, hein? Cação no papilote Com batata em crosta de lentilha funcional Para o peixe Os ingredientes são Um filé de posta de cação Duas rodelas de limão siciliano Rodelas de cebola Três unidades de tomate cereja Duas tiras de pimentão vermelho Duas tiras de pimentão amarelo Duas tiras de pimentão verde Quatro azeitonas pretas sem caroço Tomilho e cebolinha a gosto Ervas frescas a gosto Azeite de oliva a gosto E papel manteiga Então a gente começa fazendo o quê? Temperando peixe? Agora vamos fazer o peixe que é no papilote Então primeiro eu só vou cortar os tomates No meio aqui Mais a azeitona Vou pegar o papel manteiga Vou colocar primeiro os pimentões Aí eu vou dar uma temperada neles Com sal Pimenta Um mix de pimentas, né? E eu vou dar uma regada com azeite Uma pitadinha de tomilho Aí eu vou colocar Tirar ele aqui de perto um pouquinho Que eu posso derrubar Pode colocar uns dois tomatinhos Aposta Que lindo isso, Luciano Aí eu vou colocar mais sal O legal do peixe é você temperar ele somente com sal E pimenta pra não roubar o sabor Vou regar um pouquinho de azeite nele Entendi Eu vou colocar o limão Só pra dar uma acidez no peixe É o siciliano, né? É o siciliano Que ele não é tão ácido, né? Eu vou colocando as ervas agora Eu vou colocar até um pouquinho de alecrim Que eu gosto de alecrim E eu peguei em casa Um pedacinho de coentro Mais sal Aí eu vou embrulhar ele Por isso que é falar a educação no papilote Aqui ele tá prontinho Do jeito que tá Forno quantos minutos? Torno de 25 minutos, 180 graus Vai acompanhando Para a batata e a crosta Duas batatas médias Cúrcuma Um quarto de xícara de lentilha hidratada Dez unidades de castanha de caju Doze unidades de nozes Meia colher de sobremesa de chia Uma colher de sobremesa de aveia em flocos Meia colher de sobremesa de amaranta em flocos Uma colher de sopa de semente de girassol Uma colher de sobremesa de cebola em flocos Quatro dentes de alho amassados Duas colheres de sopa de manteiga ghee Quatro unidades de damasco Um ramo de alecrim Sal, pimenta e ervas a gosto Agora nós vamos fazer a batata Essa daqui ela já foi cozida Então eu cozinhei com o que? Com água e cúrcuma Com ela quente Você só vai dar um murro nela Que ela vai amassar Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar a manteiga Que essa daqui eu tô fazendo com a manteiga ghee Que é só gordura mesmo Que eu tirei a lactose dela Aí eu vou pegar alho Aí eu vou pegar o alecrim Porque batata, alho e alecrim super combina Aí eu vou colocar um pouco de sal E um pouquinho de pimenta Já tá finalizado Eu só vou levar pro forno Só pra dourar ela Porque ela já tá cozida Vamos lá fazer a farofa Eu vou bater no liquidificador As nozes, castanha de caju Aveia e o amaranto Então vamos lá, bater A nossa farofa vai ficar assim Com essa textura Isso, com essa textura E eu vou refogar o alho Então eu vou colocar Um pouco de manteiga ghee Um pouco de azeite E eu vou colocar o meu alho aqui pra refogar Então eu refogando ele Eu vou colocar o damasco Aí eu vou colocar a farofa A farofa Então ele já começou a ficar douradinho Então daí eu vou colocar a lentilha Ela já ficou de molho? Ela tá cozida? É, eu deixei ela de molho Deixei ela de molho por 12 horas E aí eu cozinhei E o cozimento, se você deixar de molho É 10 minutinhos Ela já está pronta Aí eu vou colocar os demais ingredientes Que é a semente de girassol Riquíssimo em magnésio A chia pra ter um pouco mais de fríbora E a cebola em flocos Que ela dá mais sabor Então eu vou colocar aqui Misturar Aí aqui eu vou colocar as ervas Quais são essas que estão aí? Essa daqui é páprica Ervas diversas O tomilho Um pouquinho de salsa desidratada Sal Aí a pimenta Mexo mais um pouco Tá pronto Eu tô com fome E aí? Tá quase Aí eu vou pegar Tá quase pronto Eu tô muito fome Olha que chato Vou pegar ervas frescas Qual que você tá pondo aí? Aí eu coloquei salsinha Salsinha Um pouquinho do alecrim Que a gente utilizou até no peixe Na coisa Vamos colocar Um pouquinho de cebolinha E já tá pronta a nossa farofa Esse daqui eu vou colocar a manteiga Porque eu vou fazer a crosta E a crosta ela precisa de gordura Pra ela ficar mais maleável Onde que é seu consultório? Meu consultório é americana Americana? Americana Então tá pronto Agora eu vou colocar essa farofa Em cima da batata Que vai ser a crosta Hum, perfeito Vamos lá Posso dar uma amassada na minha farofa E colocar Cuidado pra não se queimar Então agora eu vou levar ela no forno Na função dourador Eu posso deixar em torno de 10 minutinhos 5 minutinhos Dependendo do seu forno Só pra ficar a casca Chegou a hora De experimentar esse cação Preparado com todo amor e carinho Ficou lindo Ficou lindo Ficou bonito Não ficou? Ficou? E tá bem colorido Dá dó de comer Tão lindo que tá Obrigada Viu dona Lúcia Por ter emprestado o filhote aqui Pra fazer essa receita boa E eu convido a dupla Kleber e Cauã Que cantou pra gente Na PTV especial Final de ano Meninos É, chegou a hora De experimentar o cação Que tá muito bonito Vamos experimentar Olha um gato Cheiroso Tá cheiroso Cheiroso demais da conta Quem aí é bom de gato? Quem que come melhor? Toma as mordidas Tá na briga aqui? Vamos ver Experimentar esse cação Vamos lá? Muito bom, muito bom Prevado? Muito bom Parabéns Obrigado Bom demais, demais Delícia de receita A gente quer desejar Um excelente fim de ano Um excelente ano novo Pra você Que 2017 venha com tudo Para de comer, menina Brincadeira Pode comer, sim Eu tô brincando Felicidades pra vocês Tudo de bom Olha, um ano cheio de alegria De sucesso De paz De dinheiro no bolso Porque a gente precisa também, né? Que Deus atenda os sonhos Mais secretos do seu coração Desde que sejam do bem Tá bom? Um beijo pra vocês Vamos desejar um feliz ano novo Todo mundo junto? Três, dois, um Feliz ano novo! Sucesso!